Olha só pessoal, mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Mas hoje o negócio aqui tá bombando, hein gente? Vocês já perceberam aí. Ministro, teve secretário adjunto de política agrícola e agora tem simplesmente o presidente da CVM. Eu tô falando aqui do João Pedro do Nascimento. O João Pedro é o seguinte, ele chegou aqui nessa reunião da Fiesp, pelo tanto de compromisso que ele tem, ele chegou bem no finzinho aqui, mas pensa, não acabou que falou dois segundos e foi aplaudidíssimo aqui. Ô João, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Primeiro eu tenho que agradecer aí, parabenizar a turma do agronegócio, que movimenta o Brasil, que coloca o Brasil na verdadeira posição que ele tem que ocupar, que é uma posição de protagonista, de líder. Então na verdade a CVM veio hoje aqui nesse evento pra encorajar o mercado do agronegócio a se aproximar e utilizar cada vez mais o mercado de capitais. Eu tenho certeza que o mercado de capitais é uma alternativa muito interessante pro financiamento dos negócios do agronegócio. E olha, ele já chegou chegando aqui, porque ele já chegou prometendo, disse que vai ter uma superintendência de agronegócio lá na CVM. Você falou aqui, flauta pros ouvidos aqui de todo mundo, hein? No que depender de mim, e precisando do apoio aí da bancada ruralista, dos empresários do agronegócio, a CVM, ela precisa estar devidamente equipada pra atender todas as necessidades e oportunidades provenientes do agronegócio. Uma das medidas pra fazer isso, quem sabe a gente não pode ter um corpo técnico especializado olhando pra essa agenda com o carinho, com a prioridade que ela merece. Ô João, aqui a gente, eu queria até desenhar pro meu público, que é eminentemente do agronegócio, e a gente explicar um pouquinho, o que que faz a CVM, e como é que um jovem como você foi parar lá na presidência da CVM, você falou que tá lá faz 100 dias, e o Fala Carlão, não preciso nem dizer, né gente, a gente tem sorte pra caramba, né, porque faz 100 dias que o cara tá lá e já vai dar essa entrevista exclusiva aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado mais uma vez. Eu vou começar pelo final, então. Na realidade, estar na CVM é a realização de um sonho antigo, um sonho pro qual eu me preparei ao longo dos últimos 20 anos. Eu sou advogado de formação, mestre doutor em Direito pela USP, professor da Fundação Getúlio Vargas. Na realidade, chegar à CVM é a certeza de poder dar uma contribuição e servir ao Brasil. Então, na realidade, é a realização de um grande sonho. Como é que um jovem chega lá? Sonhando grande, tendo um coração verdadeiro, querendo servir ao país, querendo servir ao público e com a certeza de que a firmeza de propósitos nos conduz a sonhos grandes. Maravilha. Escutem, como é que é? Como é que é? O que faz a CVM? Vamos lá. A CVM, ela é a autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, que regula o mercado de capitais. O mercado de capitais é o segmento em que a gente promove a aproximação dos poupadores e dos tomadores, por assim dizer. O mercado de capitais, de uma maneira geral, simplificando aqui a nossa exposição, é esse ambiente em que as companhias podem emitir valores mobiliários e aí o público em geral pode investir nesses valores mobiliários. Isso funciona em relação a títulos de participação, títulos de dívida, ativos específicos da agroindústria e a gente está olhando especialmente para esses ativos com muito carinho. O CPR Verde, o FIAGRO, o CBIO. Eu tenho certeza que o mercado de capitais pode se aproveitar muito dessa proximidade com a Agenda Agro e a Agenda Agro também pode se aproximar muito da CVM e aproveitar para se financiar e continuar fazendo um bom trabalho como vem sendo feito no Brasil. Eu sempre escuto dizer que a CVM é o xerife do mercado. Agora, você não fala muito como xerife, eu gostei disso aí, porque você fala não como xerife, mas como um construtor também, alguém que quer ajudar a construir eventualmente um mercado que ainda está bem no começo, porque eu sempre falo o agronegócio agora que está descobrindo a Faria Lima e a Faria Lima agora que está descobrindo o agronegócio. Então, eu vou dizer que eu sou um xerife do mercado com chapéu de boiadeiro, para dizer que na realidade o mercado de capitais está se reinventando, está se ressignificando para poder atender os mais diversos grupos. Na realidade, a agenda é uma agenda de desenvolvimento, uma agenda de construção, uma agenda de pavimentação. A CVM está aí preparada para servir de apoio, para esse desenvolvimento ainda maior do agro, para a gente ocupar a posição de primeira linha, que é a posição que o Brasil tem que estar sempre. Maravilha. Ô João Pedro, obrigado pela sua presença aqui. Eu que te agradeço, Deus te abençoe. É isso aí, gente. Este foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, direto aqui da reunião do COSAC na Fiesp. Valeu, gente. Fui! Fala Carlão.